O emprego para pessoas com deficiência em Moçambique continua a ser um problema. Neste programa, veja o que o Porto de Maputo fez para incluir esta camada social no seu quadro de colaboradores. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência quer que as eleições de outubro próximo sejam inclusivas. Na rubrica Mais Vida, conheça os planos dos atletas paralímpicos para massificar o desporto adaptado no país. Olá, muito obrigada por estar na companhia do programa da TV Sul. O acesso ao emprego para pessoas com deficiência continua a ser um desafio no país. As instituições moçambicanas não estão preparadas para entregar esta camada social. Como forma de ultrapassar este problema, o Porto de Maputo introduziu um projeto que visa promover as qualidades profissionais das pessoas com deficiência. Com efeito, pessoas com deficiência foram aditivas para o quadro desta instituição, num concurso que visa exclusivamente contratar pessoas com deficiência. Acompanhe a reportagem, entenda as motivações e saiba como tudo aconteceu. O acesso ao emprego para pessoas com deficiência continua a ser um problema. Para reduzir as barreiras, o Porto de Maputo introduziu um projeto que visa recrutar pessoas desta camada social com a finalidade de garantir uma maior inclusão social. Os beneficiários contam como foi o processo de recrutamento. Soube que o MPDC tinha um projeto de integrar as pessoas com deficiência no seu meio laboral e por via disto eu submeti a minha candidatura. Eu tenho um problema em Direito, então, pois já estou, mas por enquanto, mas estou ainda a professuar, porque eu ainda, mas agora estou na área da estatística, O que eu estou fazendo agora, enquanto eles não, enquanto eles adaptam a direita, aqui, bem, é adaptar a estatística que não é a minha área, mas eu encadei com um desafio. É bem diferente. Neila Almirante conta que obedeceu todo o procedimento a todos os candidatos a emprego na instituição em que trabalha. E obedeceu todo o processo de seleção, desde a avaliação documental e da entrevista. Felizmente, consegui aprovar neste processo de seleção e neste momento encontro-me a trabalhar no departamento jurídico de Porto Maputo como jurista. Os colegas asseguraram estarem acauteladas condições de trabalho que garantam a inclusão de pessoas com deficiência. Ela pela primeira vez já apareceu, nós recebemos como nossa colega e ela podia aprender aquilo que nós temos. Como um porteiro dinâmico, nós tínhamos a ideia de poder desenvolver essas atividades. E ela comportou-se conforme ela mostrou, que queria aprender, queria trazer inovações. Nós buscamos o conhecimento dela e procuramos desenvolver mais aquilo que são as nossas capacidades para poder ensinar aquilo que ela sempre quis saber. Nicole Martins, psicóloga clínica no Porto de Maputo, explica o que motivou esta instituição a contratar pessoas com deficiência. O que motivou a contratação das pessoas com deficiência é que nós já tínhamos uma, o Porto já tinha uma parceria de apoio à SERSI, que é um centro para crianças e jovens com deficiência mental. E nós percebemos que naquele centro estava muito mais preparado, tudo estava muito mais preparado para crianças em idade escolar. Mas que depois, para os jovens em que já ultrapassam aquela fase de criança, não tínhamos um enquadramento que depois pudéssemos encaixá-los a nível de trabalho. E foi daí que nasceu o bichinho, que era poder enquadrar esses jovens com deficiência no mercado do trabalho. Nicole esclarece que não se trata de favorecer as pessoas com deficiência, mas criar condições para que elas possam mostrar as suas qualidades. Não é uma questão de privilegiar pessoas com deficiência. Nós quisemos mostrar, através de um projeto piloto, que as pessoas com deficiência também são úteis à sociedade, também têm um contributo a dar. E que é possível estar enquadradas dentro de uma empresa, de uma escola, dentro da sociedade. Nicole assegura que a inclusão de pessoas desta camada social no Porto de Maputo ajudou a consciencializar os funcionários sobre a deficiência. Eu quero deixar claro que não trouxe só para eles uma mais-valia, trouxe para nós também. Muitos de nós deixamos de ter aquela questão mistificada de que é praticamente impossível comunicar e trabalhar com pessoas com deficiência. Que são pessoas que não têm onde serem enquadradas num ambiente de trabalho ou numa sociedade. Realmente, as pessoas com deficiência precisam de mais atenção e oportunidades. Vamos observar a primeira pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação segue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral, que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores, nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe, queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Nós somos a TV Surdo. E trazemos a atualização sobre pessoas com deficiência. A situação das pessoas vivendo com lesão medular é preocupante no país. Entretanto, o Ministério da Saúde não dispõe de dados concretos sobre este problema a nível nacional. Só na cidade de Mocouto foram registrados perto de 150 casos só no ano passado. É preocupante o número de pessoas vivendo com a lesão medular no país. Numa altura em que se comemora pela primeira vez em Moçambique, o Dia Internacional da Lesão Medular, o Ministério da Saúde diz não ter dados nacionais. Porém, a cidade de Mocouto conta com 147 vítimas deste mal. Bom, em termos de paz como tal, não temos dados neste momento. Os dados que nós temos levantados são os dados ao nível da cidade de Mocouto. Durante o ano de 2018, nós tivemos 147 casos de lesão medular. A maior parte decorrente de acidentes de viação. Dentre estes, 19% foram do sexo feminino e 81% do sexo masculino. Antonieta Constantino e Neko Nilula vivem com a lesão medular há mais de três anos e contam como tudo aconteceu. Eu sofri um acidente de carro, acessivelmente, quatro anos, 2015. Então, de imediato, parei de sentir as pernas. Vi-me numa cama do hospital, onde fiquei internada durante dois meses. E no início até eu pensei que fosse algo que pudesse passar, que fosse passar de um tempo para o outro. Mas, de repente, quando ouvi a médica dizer que tinha que comprar cadeira de rodas e que tinha que me adaptar a esta nova vida. Quando caí em mim, foi aquele uau. Afinal de contas, isto é sério. Sim, eu estava na África do Sul, trabalhei na África do Sul. Então, me deparei com os bandidos que queriam arrancar o telefone. Então, eu ofereci uma resistência e daí balearam. Hoje, eles superaram as limitações e conseguem levar a vida na condição que o destino lhes impôs. Hoje em dia, graças à fisioterapia, tenho tido uma vida mais saudável, com mais capacidade de encarar a vida. O corpo ficou mais leve, com mais possibilidades. Então, a vida tem sido mesmo assim. Tento levar da melhor forma possível, mantendo sempre a autoestima em cima, pensamentos positivos e assim vai sendo. Graças a Deus, tive um psicólogo que acompanhou os meus momentos. E aceitei, aos poucos fui superando, superando. Até aqui, estou aqui, estou a viver normalmente, faço os meus negócios. Tenho ajuda da família, tenho ajudado a minha esposa, todos. Estou a viver normalmente. Mas, afinal, o que é a lesão medular e quais são as causas? Que é uma alteração brusca naquilo que é a transmissão do impulso da periferia para o cérebro ou do cérebro para a periferia, levando com que a pessoa haja alteração naquilo que é a sua sensibilidade e motilidade, levando a pessoa a depender de cadeia de rodas ou mesmo de andarilho. As causas de lesão medular são duas. Nós colocamos em traumáticas e não traumáticas. As traumáticas têm a ver com acidente de viação, feridas por arma de fogo, agressão e armas, mesmo com arma branca, queda da altura, ocorrem também muitas quedas nas piscinas. Essas são as traumáticas. As não traumáticas têm a ver com doença, tumores, infecções, malformação congênita. Estamos em ano de eleições em Moçambique e a preocupação das pessoas com deficiência é que este processo seja o mais inclusivo possível. Para que isto aconteça, a FAMOD juntou representantes de partidos políticos das associações de pessoas com deficiência e a sociedade civil para discutirem formas adequadas de incluir esta camada social deste processo. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, está preocupado com a inclusão de pessoas com deficiência no processo eleitoral. Com o efeito, o FAMOD juntou partidos políticos e organizações da sociedade civil para garantir um maior acesso desta camada social ao processo eleitoral. O FAMOD, neste momento, está a trabalhar no sentido de ver as pessoas com deficiência participar ativamente em todos os processos eleitorais. Nós participamos nas eleições autárquicas de 2018, assim como no recenseamento eleitoral e constatamos questões de prioridade, de acessibilidade, da própria participação das pessoas com deficiência e vimos que ainda há discriminação, tanto em termos de comunicação para a língua de sinais. É importante frisar que as pessoas com deficiência são uma população extremamente numerosa em Moçambique. Estamos a falar de pelo menos 15% de pessoas com deficiência em Moçambique. Então, é um volume bastante extenso do eleitorado moçambicano. Mas estas pessoas só podem ter acesso às mensagens que estão a ser transmitidas se forem usados meios de comunicação alternativos. Estamos a falar do uso do braile, estamos a falar do uso de línguas de sinais, estamos a falar do uso da legendagem, estamos a falar do uso de tamanho ampliado nos documentos que vão ser produzidos. Tudo isso garante que este grupo de pessoas consiga ter acesso às mensagens que estão a ser transmitidas. Uma das maiores preocupações das pessoas com deficiência é a acessibilidade a edifícios e documentos sobre o processo eleitoral. As infraestruturas como elas são desenhadas não possibilitam, primeiro, o acesso. Segundo, o mecanismo de votação enviesado, porque, sobretudo, a pessoa, por exemplo, com deficiência visual, ela deve ser acompanhada para votar. E se está acompanhada por alguém que não partilha da mesma opção política, este voto pode ser desvirtuado. No meu caso, com deficiência visual, que tivéssemos também nomes em braile. Em desenho eu acho que é difícil, mas em braile a pessoa sabe que estou a votar o João, o fulano, e é muito fácil. É necessário prestar-se atenção para a questão de prioridade no processo eleitoral, ou seja, no momento em que as pessoas vão exercer o direito cívico. Por outro lado, as pessoas com deficiência desafiam os partidos a criar e pôr em prática políticas inclusivas. É importante ouvir e saber dos partidos eleitorais que eles reconhecem as pessoas com deficiência e colocam elas no seu devido lugar. Que é respeitar elas e saber que as pessoas com deficiência existem e precisam ser olhadas como pessoas normais, tal como elas são. Vamos a mais uma pausa. Até já! É fácil de usá-lo. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação segue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este bloco com a rubrica Mais Vida. E na rubrica Mais Vida de hoje, trazemos o plano dos atletas paralímpicos para massificar o desporto da cidade no país. Acompanhe. Bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje temos o prazer de receber nos estúdios a seleção de atletas com deficiência da província de Maputo que estiveram na 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Colar Manica 2019, a quem vamos conversar, sobretudo, do balanço desta edição. Professor Manoel Gruda, que é o responsável dos atletas, neste caso atletas com deficiência visual e não só com deficiência auditiva, que aliás hoje não estão cá, mas vamos também conversar com atletas com deficiência visual e na modalidade de atletismo. Professor, conta-nos um pouco qual é o balanço que faz desta edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Colar. Primeiro, agradecer o convite que nos foi formulado e cá estamos, exatamente a representar a província de Maputo, mais concretamente a modalidade de atletismo, para os PCDs, os atletas especiais. Dizer que a preparação para esses atletas foi um bocado difícil, porque primeiramente vínhamos trabalhando apenas com atletas surdo-mutos, então já estamos a trabalhar com eles desde 2009, mas a introdução dos atletas com deficiência visual para este ano foi um difícil, porque foi no mês de abril e já não foi fácil, mas trabalhamos em coordenação com os colegas das outras escolas, conseguimos identificar exatamente os atletas e que passaram por vários exames e foram pré-selecionados e selecionamos os melhores que foram a representar a província de Maputo de uma melhor forma. Obrigado, professor. Armindo, contas-me um pouco, é a sua primeira vez a participar nesta edição, aliás todos os atletas é a primeira vez, como que foi a experiência? A experiência foi muito boa, porque conheci vários lugares históricos, foi muito bom ter ganhado três medalhas para mim. E temos também a Serena Daoudz, ganhou também três medalhas, como é que foi? Pode nos contar um pouco como é que foi, como é que conseguiu essas vitórias? Foi muito bom, foi uma experiência única, nunca tinha participado nos Jogos Escolares, foi a minha primeira vez. Benício, estivesse pela primeira vez nos Jogos Escolares, como é que foi a experiência, além do âmbito esportivo, cultural, o que achou desta edição de Jogo Escolar? Foi muito bom e gostei muito, treinei muito para conseguir as duas medades e tudo necessita de treinos. E vai continuar a praticar o atletismo? Sim, vou continuar. Professor, como é que é trabalhar com os PCDs, caso atletas com deficiência, nos casos atletas com deficiência visual e atletas com deficiência auditiva? Requer muita paciência, muita concentração, porque é um bocado mais delicado e chato trabalhar com atletas especiais. Ao exemplo concreto dos atletas surdos, são muito exigentes, são muito exigentes, diferentemente dos que têm deficiência visual, que há um dado momento percebem aquilo que são as exigências de exatamente treinamento, assim como da própria competição. diferentemente dos surdos. Os surdos, em um dado momento, temos que explicar exatamente quais são os critérios de cada competição. Em um dado momento, recordo uma vez, entrei em choques com os meus atletas, queria entrar em uma prova que ele, naquele momento, não poderia competir, devido ao escalar o etário dele. Entramos em ranqueira, mas é um bocado de chato trabalhar com ele. Em relação aos surdos, professor, como é que tem sido a comunicação? Já entende um pouco de língua de sinais? Falo com eles de língua de sinais e eles, é um dado momento de curisme, porque tivemos uma capacitação, o Ministério deu uma capacitação na língua de sinais já há um bom tempo e a cada dia que vou conversando com eles, vou aprendendo novos termos também. Minto, o jogo escolar foi um momento ímpar, não é para muitos jovens que estiveram lá e para os jovens com deficiência, nesse caso, e para vocês. Como é que olha que o desporto adaptado a nível das escolas é praticado? Achas que nas escolas, as pessoas com deficiência são dadas oportunidades para praticar desporto? Sim, eles são dadas oportunidades, mas nem lá tanto, porque na minha escola tinha praticamente quase três pessoas, não estiveram cá comigo. Exato, eram pessoas com deficiência visual? Sim. E se não tinham talento como amigo ou não? Não, eles não tinham talento. E um minuto em cada um de vocês, dizer as últimas considerações? Só mandar um forte abraço para a minha família que tem me ajudado muito e que tem me incentivado a dizer que não desista. Agradecer a toda a minha família que me apoiou nos momentos difíceis e que me incentivou a não desistir. Mandar um forte abraço para a minha família e o meu mestre. Para terminar, dizer que com esses campeões que eu trouxe lá de Manica, a ideia de mesmo conseguir prosseguir com eles, é com muita pena que o Armindo e a Serena já estão fora da idade para o 2021, provavelmente. O Benício ainda tem a possibilidade de participar do próximo festival. Então vamos trabalhar para que a gente possa, no próximo festival, fazer o melhor de nós. E nesse instante estamos na tentativa de formação de um núcleo, exatamente para atletas portadores de deficiência, lá para as bandas da Matola. E desde lá, apelar também a quem pode nos dar a mão para que nós possamos exatamente formar campeões nessa vertente de portadores de deficiência. Foi assim que nós conversamos com os atletas, os campeões, neste caso, que deram todo o gás na 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar Manica 2019. São atletas com deficiência da província de Maputo, não é? Acho que o meu amigo, o telespectador, notou que trouxeram cá medalhas para a província. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência e preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Conheça os sinais das principais cidades moçambicanas já a seguir. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Pode dizer sozinho. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Sur. Nós voltamos daqui a sete dias. Continua a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho